Quality Cartuchos, aqui você tem qualidade na sua impressão e o melhor de tudo, com qualidade e ótimo atendimento. Agora, você que está precisando fazer um comodado de impressoras, aqui você vai encontrar. Ah, você precisa fazer a recarga aí da sua impressora, mas não tem como ver, o pessoal vai até você. Tem um sistema de leve trás e aí você pode fazer tudo isso pelo WhatsApp. Vai, anota aí, 996995595, o pessoal vai até você. Sem contar que tem as impressões, hein? Xerx, colorida, 80 centavos, preto e branco, 10 centavos. Para você que vai fazer o trabalho de escola, faculdade, aqui é o lugar certo. Avenida Abaguaçu, 597, também na Avenida dos Estudantes, lá em São José do Rio Preto. Aproveita, quarto de cartuchos, imagem não é nada, impressão é tudo. Corre!